Acabou, deu os créditos, minha amiga parou desse lado, assim, com o namorado dela e falou assim Se vocês não se beijarem agora, a gente não vai sair desse cinema Aí eu olhei pra cara dele, olhei pra minha cara, a gente se beijou e esse foi o meu primeiro beijo E foi legal